Música Foi cumprida a primeira ordem judicial de busca e apreensão com base na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, promulgada em setembro de 2020. A medida foi deferida pelo Poder Judiciário de São Paulo, em razão da suspeita de utilização indevida de dados de clientes por parte de uma corretora de planos de saúde. Entre os alvos da ação estão a sede da empresa e a residência de uma funcionária. Foram recolhidos documentos, computadores e celulares. Os proprietários das corretoras responderão a processos cíveis e criminais. Outras corretoras, em São Paulo e no Rio, serão alvo em breve das mesmas medidas. A SUSEP colocou em consulta pública minuta de circular que vai alterar as regras para a aceitação e vigência do seguro e sobre a emissão e os elementos mínimos dos documentos contratuais. Uma das mudanças destacadas pela autarquia na exposição de motivos é a suspensão do atual prazo máximo regulatório de 15 dias para que a seguradora se manifeste sobre a aceitação ou recusa da proposta de seguro recebida. A autarquia explicou que o mercado brasileiro é o único entre os países desenvolvidos analisados a adotar o procedimento de manifestação tácida da seguradora, fazendo presumir que tal modelo não se enquadra nas melhores práticas internacionais. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, divulgou no dia 15 de junho a suspensão da comercialização de oito planos de saúde. O motivo foi o alto número de reclamações relacionadas às coberturas assistenciais no primeiro trimestre. A medida começou a valer no dia 18 de junho. O esforço feito por entidades do mercado, respaldadas por manifestações públicas feitas por órgãos de defesa do consumidor para alertar a população sobre os riscos de contratar a chamada proteção veicular, produto não regulamentado e, portanto, sem qualquer fiscalização, ainda não encontra eco em alguns veículos de comunicação. É o caso, por exemplo, da TV Asa Branca, afiliada da TV Globo em Caruaru, Pernambuco, que no dia 15 de junho veiculou reportagem em que aponta a proteção veicular como opção mais adequada que o seguro de veículos. Confira essas e outras notícias nos links na descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para continuar acompanhando as notícias e novidades do mercado de seguros. CQCS Destaque. Aqui você confere as notícias mais vistas da semana.